Teve alta hoje a irmã da menina que morreu no incêndio criminoso de um ônibus no Maranhão. Lohane Beatriz, de um ano e cinco meses, foi liberada após passar 12 dias hospitalizada. Ela teve 20% do corpo queimado durante os ataques a ônibus no Maranhão no último dia 3. A menina é irmã de Ana Clara, de seis anos, que não resistiu aos ferimentos provocados pelo incêndio na ação ordenada de dentro do presídio de Pedrinhas. A mãe das crianças, Juliane Carvalho Santos, de 22 anos, permanece internada. Hoje começou o mutirão que vai analisar a situação dos detentos da penitenciária de Pedrinhas. 30 defensores públicos de outros estados devem chegar ao Maranhão nos próximos dias para auxiliar na revisão dos processos. A polícia ouviu hoje 15 testemunhas no inquérito sobre a série de ataques que deixou 12 mortos na região de Campinas, entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira. Imagens do circuito de segurança de um posto de gasolina mostram um momento em que os dois homens de moto chegam ao local. Um deles anda em direção a um policial militar que estava de folga. O PM tenta arrancar a arma do sujeito, mas acaba sendo baleado. A polícia paulista investiga se a chacina tem ligação com a morte do agente. Sobe para 15 o número de desaparecidos durante o temporal de domingo em Itaoca, no interior de São Paulo. Doze pessoas morreram. Hoje a ponte que liga o centro da cidade a oito bairros rurais começou a ser consertada. Parte de Itaoca ainda continua sem água e sem energia elétrica. Um grupo de alunos das universidades do Rio de Janeiro, descredenciadas pelo Ministério da Educação, esteve hoje em Brasília. Os estudantes criticaram a decisão do governo. O MEC também descartou a ideia de federalizar a Universidade Gama Filho e o Centro Universitário da Cidade, conhecido como Universidade. De acordo com o Ministério da Educação, os estudantes serão transferidos para outras instituições.